Oi, eu sou o Renan. Faz cerca de três anos que eu danço tango. Eu aprendi a dançar com o Bell e o Cleidson, com a Bell e o Cleidson. No início eu tinha grandes dificuldades, principalmente porque eu já não dançava nada, não conheci nem o estilo de dança. Escolhi começar pelo tango e estou fazendo tango até hoje. Eu consegui aprender a dançar, apesar das dificuldades no início, mas danço legal agora, bem satisfeito. E nos domingos eu costumo dançar tango agora. Todo domingo, basicamente, eu vou para os bailes e coloco em prática o que eu aprendi durante as aulas. Eu recomendo que vocês façam aula com o Cleidson e a Bell.